Alô minha tia, alô meu tio, presta atenção, gente internet é a terra de ninguém, você que tá querendo arrumar um relacionamento, tá se sentindo sozinho, tá se sentindo solitário, coraçãozinho tá pedindo um companheiro, presta atenção, presta atenção nesse trem de rede social, isso aí ó é complicado, você vai ver o caso agora, ó o moçambicano aqui ó, a carona dele, tá a 10 mil quilômetros de distância, ô trem danado. Uma mulher acreditou viver um relacionamento, ela achava que esse rapaz ia vir lá de Moçambique pra viver uma vida com ela, mas pelo jeito tudo não passou de um golpe, ele dizia morar na África, tudo, precisava de ajuda financeira, ia vir pra cá, ia levar ela pro altar e tudo e tal, e nessa, ela ganhando um salário mínimo por mês, pegou 9 mil empréstimos, a vida dela simplesmente virou de cabeça pra baixo. Reportagem na tela do Cidade Alerta. A ela só restou chorar. Pra mim acabou, quando eu descobri que eu tinha perdido meu dinheiro, que eu não podia contar pros meus filhos, não podia contar pra minha família, ninguém sabia, só eu sabia. Essa mulher foi vítima de um golpe. Hoje eu venho aqui ao Residencial Real Conquista, na região sudoeste da capital. Venho falar sobre uma história muito triste, um golpe, que na verdade serve de alerta, porque hoje os golpistas não escolhem mais a pessoa ali porque tem mais condições, não. Eles escolhem a pessoa pela situação de vulnerabilidade, quem tá mais fácil deles pegarem. Olha só a situação na casa, aqui da vítima. Praticamente falta o que comer. Hoje, ela conta com a ajuda de amigos, pra ter o que colocar nas panelas. Aqui ó, vários pedidos de exame, porque ela ficou doente depois do golpe. Além dos empréstimos que ela fez, boletim de ocorrência, e os empréstimos que ela fez em cima da pensão dela. Ela recebe apenas um salário mínimo de pensão. E hoje ela tem cerca de 12 mil reais em dívidas. Em quase 90 vezes. Começamos a conversar, começamos a conversar, e ele começou a falar pra mim que tava passando fome. Tava sendo despejado, que morava de aluguel. E eu comecei a mandar dinheiro pra ele. Ele me ensinou como que era, que fazia pra mandar dinheiro pra Maputo, né? Moçambique, onde ele mora, né? E tudo isso porque ela conheceu pela internet um homem que se apresenta como Melvi da Glória de Jesus. Esse nem é o nome dele. Um homem que mora em Moçambique, país na costa leste da África. Muito distante aqui do Brasil. Ele pediu ali a amizade, ele começou a jogar o H, ela numa situação muito vulnerável. Tava saindo de um relacionamento, se separando. Ele falando como se fosse um pregador, como se fosse uma pessoa de bem, uma pessoa da igreja. Mas ali se escondia um estelionatário. Um estelionatário que deu um golpe numa mulher aqui, que vive numa casa muito simples, muito humilde, aqui no Residencial Real Conquista. Uma mulher que tem problemas de saúde. Que depois desse golpe, os problemas se multiplicaram. Ela, acreditando que ele viria para o Brasil, aqui eles iniciariam uma vida juntos. Ele com aquela conversa, com o Bico Doce, com o H. Primeiro, pediu a ela R$ 3.000. Era para ele fazer, tirar um passaporte. E era também para ele comprar uma mala para vir para o Brasil. Ela assim o fez. Mandou o dinheiro aí pela casa de câmbio. O dinheiro chegou até ele. Ele, nas chamadas pelo WhatsApp, mostrava aqui o passaporte. Olha a mala. Agora eu preciso de mais R$ 6.000 para comprar as passagens. E para eu me alimentar, porque a minha situação aqui é muito difícil. Eu estou na pobreza extrema aqui em Moçambique. Eu preciso de mais R$ 6.000 que eu vou comprar a passagem e estou indo para aí. E bastou ela mandar esses R$ 6.000 que ele, ó, sumiu. Passado um tempo, ele entra em contato novamente com ela. Falando que durante o trajeto, passando pela África do Sul, ele teria sido roubado. E aí, provavelmente, ele pediria mais dinheiro. Aí, logo após, eu mandei para ele o dinheiro, ele sumiu. Não falou mais comigo nas redes sociais. Aí ficou um mês sem falar comigo. E depois me mandou uma mensagem dizendo que na casa do amigo do pastor que ele ficou hospedado em África do Sul, ele foi roubado. Aí, de lá para cá, eu vi que eu caí num gol. Era uma reserva que eu estava guardando, né? Para quando, futuramente, eu fazer o empréstimo e aplicar na minha casa. Restaram as dívidas, o abalo emocional e as feridas que não fecham. Eu não tendia nem para comer. Adquiri muitas doenças. Nunca na minha vida eu imaginava. Porque, assim, eu fui criada na roça, né? Eu moro aqui em Goiânia, tem 16 ou 17 anos. Então, a gente foi criada assim. Meus pais, deu uma educação muito boa para nós. Eu não imaginava que isso ia chegar até mim. Gente, amigos, amigos, negócios à parte, relacionamentos à parte, principalmente pela internet. Não vai inventar de dar dinheiro. E olha só, não é só esse negócio de dinheiro, não. Olha a situação que ela se meteu. E ele fez outras vítimas também, a suspeita é grande. Tem também a questão de você não saber quem está do outro lado. Às vezes o cara é cheio de B.O., pode ser um criminoso. Gente, presta atenção. Todo cuidado é pouco. O golpe está aí, cai quem quer ou quem não assiste o Cidade Alerta. Então, fica. O Cidade Alerta fica o alerta para todo mundo. Quem está querendo um relacionamento aí na internet, toma cuidado. Não entra nessa, não.